Jogos que o Pulgar disputou duas vitórias e um empate E na Libertadores ele disputou dois jogos, uma vitória e um empate Então é um jogador que dá muito peso para o sistema defensivo do Flamengo O Alan vem bem, não no nível de atuação talvez da época de Atlético Mineiro Mas vem bem o Alan ali também, por ter mais ritmo esse mês atuando Pode ser uma opção para começar essa partida Houve treino agora à tarde no Ninho do Urubu O Tite ainda decidindo, observando ali o que fazer, se volta com o Pulgar ou não Mas o De La Cruz, por exemplo, está com o joelho solto, tranquilo Então vai para essa partida ao lado de Arrascaeta, o Gerson, enfim Toda aquela rapaziada, Cebolinha, Pedro, vai todo mundo para cima do Milionários amanhã Como eu disse, muito importante esse jogo aqui para o Flamengo Está todo mundo nessa vibe muito boa, muito tranquila A vibe do clube aí, muito tranquila Mas tem que vencer, 1x0, para senão vai pesar demais o ambiente rubro-negro aqui Então a gente vai acompanhar a transmissão da ESPN, vai estar nessa também Todo mundo coladinho na tela para acompanhar com a gente aqui esse confronto importante, amigos Valeu, valeu Pedro Vamos falar desse Flamengo, tem a pergunta na tela Qual o risco que o Flamengo corre contra o Milionários? Deixa eu passar a classificação O grupo E tem Bolívar com 10 pontos e o Bolívar recebe o Palestino O Flamengo tem 7, o Palestino tem 7 E o Milionários tem 3, ou seja, o Flamengo recebe o Milionários Se ganhar, está classificado Porque já passa, não importa o que acontece Porque é aquela coisa, o Bolívar e o Palestino, um impede o outro de avançar Caso o Flamengo vença Agora, se o Flamengo não vencer Ele tem o mesmo número de pontos do Palestino com um saldo de gols muito melhor Então, se os dois tiverem um resultado igual Se o Flamengo empatar, o Palestino empatar, o Flamengo passa A questão é o Flamengo não vencer e o Palestino vencer o Bolívar na altitude É que hoje, é difícil imaginar isso Hoje, o Bolívar é bem favorito com o Palestino em casa Então, dá para imaginar o Bolívar fazendo o seu serviço O que por si só já é o Flamengo classificado Ah, tem aí, o Flamengo é o segundo colocado com 7 pontos Se vencer, garante a classificação Para ser primeiro, precisa vencer o Milionários e torcer para o Palestino Ganhar no Bolívar em La Paz É improvável, mas não é impossível Em caso de empate contra o Milionários O Palestino não pode vencer o Bolívar É isso, resultados iguais de Palestino e Flamengo O Flamengo passa Se perder para o Milionários Precisa torcer por uma vitória do Bolívar sobre o Palestino Para mim, Mauro, a questão é assim Futebol é mágico por causa disso Mas parece improvável imaginar o Flamengo eliminado Ao mesmo tempo que é improvável imaginá-lo como líder da chave Me parece, num contexto controlado Que o Flamengo vai ser o segundo nessa chave Mas o Zinho está rindo porque ele sabe que não dá para controlar Esse bichinho chamado futebol O Zinho está rindo porque pensar que na primeira rodada Foi 4x0 para o Bolívar Jogando contra o Palestino Na casa do Palestino É isso Jogar em casa com altitude É isso E na primeira rodada o Flamengo perdeu do Milionários Não, empatou com o Milionários Empatou com o Milionários Empatou com o Milionários Num jogo que para mim soou como derrota Num jogo que o Flamengo tinha tudo para ganhar Mas o Flamengo fez questão de se atrapalhar naquela partida Mas é o Mauro que vai falar, não sou eu Não, não tem problema nenhum Acho que nem é conveniente o torcedor Ficar com essa expectativa de primeiro Torcendo para o Palestino Tem que acontecer isso, né? Tem que torcer para o Palestino ganhar Puxa Aí você fica torcendo Aí começa a ficar enroscadinho o jogo no Maracanã E o Palestino ganhando Aí você passa a ficar preocupado Se não sair logo o gol do Flamengo Se não põe um 2-3 a 0 ali para ficar sossegado Você passa a ficar preocupado Então esquece o jogo do Palestino Se acontecer no final Você olha lá na tabela Opa, não é que deu certo Nós ganhamos e o Palestino também Concordo O Flamengo tem que primeiro tirar a má impressão Que deixou já com os jogos desse grupo Já são duas derrotas, né? Fora de casa, mas duas derrotas, né? Flamengo Flamengo tem duas derrotas É, então É muito para quem Para o Palestino e para o Bolívar Pois é E para quem como nós, Nezinho Imaginava que o Flamengo pudesse lutar pelos 18 Cartela cheia, né? Cartela cheia É ele, é o Atlético, é o River, é o Fluminense, etc Então o Flamengo De repente o Bolívar lá A gente até dá um desconto Sim, sim Mas 15 pontos Era aceitável Não era para chegar agora nessa situação Ainda bem que pela tabela E com milionários Se fosse com o próprio Bolívar Ok Já era mais complicado, né? Se tivesse invertido isso aí E hoje fosse o Bolívar Então Acho que o Flamengo vai sim Fazer a parte dele Mas a tendência É ser segundo colocado E isso é ruim até onde? Ou a gente discute sobre isso Porque depende Quem vai ser primeiro também Vai ser o outro primeiro do outro grupo Ah, ruim porque não vai disputar em casa Ok Podia ir até o final em casa O Palmeiras fez isso E em casa não foi para a final contra o Boca Então é futebol Nós que jogamos O Zinho não entende muito disso Mas nós que três aqui que jogamos Sabemos que é melhor jogar É melhor jogar É melhor jogar Como diz o poeta É melhor jogar Tudo pode acontecer Essa combinação Você é segundo Mas pega o primeiro mais fraco Dos outros todos E o Flamengo independente De ser o primeiro Cultura para quem vai ser primeiro Encarar o Flamengo É Exatamente Cultura tem o Flamengo como segundo Quem pegar o Flamengo Mesmo nessa irregularidade E aí acho que depende também Muito desses últimos jogos Antes de vir esse jogo Do oitavo com o primeiro O que o Flamengo vai fazer Se o Flamengo dá uma subida E o Flamengo está muito irregular Se o cara olha o time Que jogou contra o Amazonas Tanto lá como aqui Você fala Pode ser segundo ou primeiro Que também não vai passar como primeiro Se jogar aquela bolinha Não passa Agora ele começa a embalar E vai no Brasileiro bem E ganha um clássico aqui O outro ali Ah rapaz Quem estiver do outro lado Como primeiro Vai falar Puxa Podia ter sido o segundo Pegar o Flamengo Não é fácil não É o bilhete premiado Sem dúvida O Flamengo está Zinho Nesse momento É o grande segundo colocado A questão da campanha Essa coisa de jogar em casa Jogar fora Eu acho que isso tem um certo peso Mas eu acho que às vezes A gente As pessoas em geral Que vê o futebol Superdimensionam esse debate Agora O adversário Porque os líderes A diferença de pote Está importante Tem muito mais Casca de ferida No pote um Do que no dois Quem pegar o Flamengo É que vai dar Soco em ponta de faca E falar Meu Deus Esse é o melhor Jesus Jesus E aí Zinho Ah Essa aí é a graça Do futebol Que proporciona isso Provavelmente o Flamengo Deve ficar em segundo Acho muito difícil Futebol é incrível É maravilhoso É espetacular Tem as surpresas Vai aqui Eu acho difícil O Bolívar Perder em casa Pro Palestino Acho difícil Volto a repetir Foi 4x0 No campo do Palestino Pro Bolívar Então assim Teria que ser um desastre O Flamengo Venceu o jogo dele Acho muito provável Da mesma forma Que o Bolívar também Então vai terminar Como está ali O Bolívar em primeiro O Flamengo em segundo Mas acredito Num bom rendimento Do Flamengo Num bom jogo Porque o Flamengo Tirando o jogo Do Amazonas Ele subiu de produção Foi justamente Ganhando do Corinthians E do Bolívar Fez um jogo Agradável Um jogo Mais convincente Um jogo Que o torcedor Opa Olha o Flamengo De novo Sabe Deu aquele ânimo Aí veio esse jogo Fora de casa Contra o Amazonas Aí novamente Aquele jogo ruim Aquele jogo Não convincente Até se classifica Ganha o jogo Mas não rendendo O futebol Que a gente sabe Que tem Volta algum Jogadores O Tite tem Mais opções Teve esse período De treinamento De trabalho E o jogo É no Maracanã Lotado Lotado Tem essa expectativa De Gabigol Encontrando A torcida Do Rio de Janeiro Claro que vem Torcedor de todo Lugar do Brasil Pra assistir o Flamengo No Rio também É o motivo De passear De se divertir Mas é É o Maracanã Essa é a expectativa Eu particularmente Acho que A prioridade Tem que ser O Flamengo Não tem que ser A torcida organizada Com o Gabigol Como vai ser Esse encontro Ai vai pegar no pé Não vai pegar Sabe Eu acho que assim O momento é de decisão O momento é de libertadores O momento é da Busca da glória eterna Então o torcedor Com o Gabigol Eles tem que arrumar Um jeito De se entenderem Pra que o Flamengo Não tenha o problema Maior Que já tem Que é vencer O milionário O foco A atenção A concentração Do Flamengo E o Tite Deve estar falando Isso pros seus atletas É o time do milionário Vencer Ó Esquece lá Bolívar Palestino Vamos fazer a nossa parte Ganhar Jogando bem Que é o que o Mauro Naves Falou Porque aí o Flamengo Classificando Mesmo que seja em segundo Mas jogando bem Claro Ah Rapaziada Vai ter um Um tal de nego Fazer oração Reza Não sei o que Pra não pegar o Flamengo Na outra fase E ficar em primeiro E pode ser o clássico Bem brasileiro Viu Porque ó O Fluminense já é primeiro Garantido Sim Pode estar nesse pote Aí pra pegar o Flamengo O São Paulo Tá brigando Contra o Jerez Pra ser primeiro E vai jogar em casa 1x0 já muda Palmeiras é Já é o São Paulo Já é o Fluminense Botafogo Tá querendo Tá com 9x9 Faz um jogo fora Com o Barranquilha Mas se ganhar Botafogo é primeiro Pode ter o Botafogo E Flamengo Palmeiras Já é garantido Pode ser Palmeiras Gente E o outro River Plate Galo 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 é E o outro Eu não sei Porque o Grêmio Tá muito abaixo Com 3 pontos Mas o Grêmio Tá com jogos a menos O Grêmio pode ir a 12 Ele tem bastante ponto Pra jogar É ele ou o Strongest Mas enfim Dos brasileiros Ó Fluminense São Paulo Botafogo Palmeiras Atlético Mineiro Atlético Mineiro Não conta nada pra ninguém Ainda tem River Plate Nessa lista aí Pois é Ainda tem o River Plate Na minha contabilidade Assim uma contabilidade simples Porque eu não tenho a categoria Da contabilidade do Mauro Não é fácil de olhar aqui O Mauro faz aqui umas contas De outro planeta Pra chegar às conclusões Eu não tenho Na minha contabilidade simples Simples Simplório O time do Bolívar Não perde pra esse time aí Do Palestino Não Pra mim também não Não tem Ainda mais lá pertinho do céu Não Não Se você estender o braço Assim é capaz de você pegar em Deus Tão alto que é lá 3.690 E eles também querem chegar A 13 pontos né gente É Eles também querem ser O melhor do grupo Pra ter a vantagem De jogar em casa E lá a vantagem deles É uma vantagem Isso é vantagem Espectacular né Talvez seja a maior vantagem De jogar em casa é a deles 3.600 e trelele de metros E aí o cara vai ter que jogar lá Pertinho do céu Eu não Eu Pra mim Esse é um jogo que Tá marcado Pra mim tá Já tá na contabilidade Os três pontos E a vitória do Bolívar O time do Bolívar não é ruim Tomou a sapatada do Flamengo Mas não Não vejo o time Do 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 Bolívar especialmente Jogando em casa Como um time ruim Ponto O Flamengo Tem que dar uma satisfação Pra sua torcida Jogando em casa Esses jogos que o Zinho falou O Flamengo jogou bem em casa Né Então é a hora Dessa satisfação Ah se o Gabigol vai entrar Se o Gabigol não vai entrar Se a torcida tem Ingrisia com o Gabigol Se a torcida tá chateada Com o Gabigol Se não tá funcionando Se não tá Entendeu Tá com chateação Com o Gabigol Depois resolve Um dia de classificação Eu também acho O dia é Tem dia pra jogar E tem dia pra ganhar Não é isso Zinho? Também acho O do Flamengo amanhã É o dia de ganhar O dia pra jogar Até pode não jogar Mas é bom ganhar Jogando bem O Flamengo tá precisando De ganhar jogando bem Esse é o pontozinho Que a torcida do Flamengo Adora Que a torcida do Flamengo Cobra o treinador do Flamengo Porque tem que jogar No Maracanã E dar uma satisfação Pra torcida Jogar ganhando bem Mas o quarteto volta É isso Você já pensou? Pulgar Eric 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 É Eric É Eric né Zinho Que é pra chamar Eric Eric É Gerson De La Cruz De Debochado Jesus Você acha que eu não vou Sorrir amanhã Pra ver o Flamengo jogando? É Olha como é que eu vou Tá amanhã Como? Como? A TV da televisão aqui Todos eles jogando Ao mesmo tempo O Pedro de Centro Amante Tipo o Lino Alberto Na esquerda Mas será que o Zinho Também vai tá sorrindo? Qual a sua cara Cadê o quarteto? Cadê o quarteto do Zinho? Não Sorrindo Se o Flamengo jogando Eu sempre tô sorrindo Né Dependendo de jogar bem ou mal É sempre um prazer Né Agora sim É melhor jogar Eu acredito na classificação do Flamengo Não vem Renan Eu acredito na classificação do Flamengo Não Muito porque Muito porque Assim Não é que tá confortável Mas assim Cara Não acredito do Palestino Ganhar do Bolívar Lá na altitude Mas eu acredito Na classificação do Flamengo Agora Eu gostaria Tira até a parte Da minha identificação com o Flamengo Aqui eu tô Eu tô falando como comentarista Não é clubismo não É O Flamengo Voltar a jogar bem Porque o Flamengo É um dos representantes brasileiros Que pra mim São favoritos ao título Não com o futebol Que vem apresentando Mas voltando a jogar bem Por isso que eu falei Ganhar Jogar bem Pra esse intervalo que vai ter Depois volta só depois da Copa América Não é pra agosto Aí vai ter um período ainda Pra melhorar Pra os jogadores Tudo bem Que muitos vão pra Copa América Muitos vão sair Mas vai continuar o Campeonato Brasileiro O Tite vai trabalhar Vai dar chance pra todo mundo E esse Flamengo Encaixando novamente É sério O candidato a título Mas falta jogar bem Por isso que amanhã É uma oportunidade Estarei lá no Maracanã Com o Volga Com o Calçad Com toda a equipe da ESPN Jogo exclusivo Da ESPN E o torcedor Vai estar Aqueles que não estão no Maracanã Vão estar ligadinhos aqui Com a gente Pra ver o Flamengo Não só ganhar Mas fazer uma boa apresentação Aquela que termina assim Esse foi o jogo Jogou bem Convenceu Tá precisando disso Eu acho que eu vou dar uma sugestão Manda, manda, Mourão Pascoal Pascoal faz muito Um podcast aqui da casa Que chama Continente Continente FC É Toda semana Tô lá Toda semana Discutindo Sul-Americana E Libertadores Dependendo do que aconteça Na rodada Pascoal Põe um tema aí pra frente Vamos ver o que vai acontecer Mas você imagina Um time campeoníssimo Como o Flamengo Não é primeiro do grupo A Bolívia tem dois Deve fazer tempo Stronger Você já imaginou E Bolívia Como é que imaginava no começo De oito grupos Dois liderados Aí você vai dizer É por causa da altitude Acho que o Bolívia Até tem jogado bem Fora também Então ali melhorou Mas é uma surpresa Não tem essas estatísticas Dois bolivianos Primeiro do grupo É, não faço ideia Quando a última vez Que isso aconteceu Se é que aconteceu Vai lá no podcast Eles vão discutir Esse é uma Um boa pauta Abordagem lá Tiago já vai Tiago nosso produtor Já vai lá Começar a trabalhar Nisso aí Trabalhar Levantar Mas e o quadrado E esse quadrado Vai dar liga, Mauro? Mas esse é o quadrado Que tem que jogar mesmo Não é? Sim, não Também acho É, ele que vem lá Cruz Todo mundo sonha Com esses caras jogando Agora chegou a hora E é mais o Cebolinha e Pedro Esse é o time O Tite teve o time Com dois caras abertos E acho que toda vez Que ele entra O menino tem jogado bem Ele é meio fominha, né? Ele corta E já quer chutar O lado direito ali Mas quando ele entra Ele joga bem Ele tinha dado uma cara Luiz Araújo Luiz Araújo, é O Tite começou o ano Com o Cebolinha do lado Luiz Araújo do outro O Pedro ali E tal, papapá Mas também o gesto Estava machucado Operado E não sei o que Agora que tem todo mundo Ele Como ele vai arrumar Não sei Provavelmente O gesto do lado direito Mas não é o gesto Do lado direito Ponta Ele não é o Luiz O gesto fechando Ou trocando Com o próprio Bela Cruz Mas são esses jogadores aí Pô Baita qualidade Tem que o Tite Falar Você joga um pouco aqui Você fica mais aqui Pra você ter mais liberdade Rascaeta Vai fazer o que O difícil é pro treinador Do Do Missionários Falar Como é que eu vou parar Esses quatro aqui Puxa vida E a garantia Que dá o pulgar Na cabeça de área Não é que o Alan O Alan Esses quatro Mais o Pedro Lá na frente Com o Cebolinha Tem muito jogador Bom pra ele Ainda tem isso aqui Como é que vai ser Quem vai passar Pela direita O Dela Cruz Ou eu vou ter que Ter alguém pra acompanhar O Gerson Cria muita dúvida No time adversário No sistema de marcação E aí invariavelmente Os treinadores O que eles fazem Eles dão volume Para o meio campo Eles começam a colocar Jogadores de marcação No meio campo Pra tentar inviabilizar Jogadas do Flamengo Outros E eu não acho Que esse será O método adotado Pelo Missionários Adotam a postura De marcar a saída De bola do Flamengo Já é uma ousadia Né O Bragantino fez isso Bota o time lá em cima Pra marcar o Flamengo É uma ousadia Fazer isso Porque o Flamengo Tem muita qualidade Pra sair com a bola no chão E se quebrar uma bola Tem o Pedro Que é grandão Pra dominar E esperar Quem vai ganhar A primeira bola Então o Flamengo Tem muita variação De jogada E com esses quatro Em campo As coisas Porque um é fixo Eric Na cabeça diária Melhora inclusive O comportamento Dos zagueiros Dá suporte Pra subida Dos laterais Porque os zagueiros Conseguem fazer O balanço de acompanhamento Pela direita Pela esquerda Dá pra fazer um trabalho O Eric entra aqui Por dentro Como zagueiro Se precisar Quando passar um lateral Tem muita coisa Que o Flamengo Pode fazer Nesse ajuste defensivo Ponto Gerson Arrascaeta Dela Cruz Cebolinha Vou falar um negócio Pra você O Pedro lá na frente A bola chega no Pedro O Pedro sorri Porque o Pedro O Pedro não precisa mais Do que duas bolas Pra fazer um gol Se chegarem duas Uma ele guarda O Pedro é um atacante Que tem o Hã? Diga 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 Zinho Não, isso tudo No papel Tá lindo Tá maravilhoso Tá acontecendo Dentro de campo Então é melhor jogar A gente sabe Que tem potencial Tem potencial Pra fazer O que você tá dizendo Mas ainda não Saiu do papel Olha aí O que tá escrito Novo quadrado Mágico Do Flamengo Pode jogar junto Calma gente Calma Quadrado mágico Ainda não foram Mágicos Você acha que o Fabrício Foi muito audacioso São maravilhosos Os jogadores Mas esse é o problema Sabe Essa exaltação Antes do tempo E depois Não joga E vem a pancada Por enquanto É só um quadrado Com esse futebolzinho Com isso Com aquilo Pô gente Calma Com aquela bolinha Do jogo O torcedor tá esperando É que Aquela bolinha Do jogo Do jogo Do Manaus É que não dá Né Zinho Que a gente sabe Que tem no papel Ser transportado Pra dentro de campo Potencial Os caras tem Aquela bolinha Do Manaus Do jogo Do Maracanã O jogo fora Não dá Não dá Não dá Mas assim O Delacruz Vindo mais atrás Perto do Pulgar O Gesso Com mais liberdade É um time Com mais mobilidade Que o torcedor Tá esperando Né Um time Que não é Muito previsível Quando fica Muito cada um Na sua Ali Muito paradão É mais fácil De ser marcado E o encaixe Do Amazonas Mostrou isso A dificuldade Que o Flamengo Tinha pra criar Ofensivamente Por mais que criou Mas tá faltando É isso que o torcedor Tá esperando No papel É lindo É maravilhoso O time do Flamengo É o melhor O elenco do Flamengo É o melhor Mas não saiu do papel Ainda com o grande jogo Pra empolgar A nação rubro-negra Por isso a pergunta Deveria ser outra Esses quatro aí Podem se tornar Um quadrado mágico Porque eles não são ainda Eles são quatro Grandes jogadores Por enquanto é um quadrado É Pois é O do Mágico a gente vai ver O Dorival foi um losango É esse Dorival fez um losango Um quadrilátero Chegou a ser mágico Porque deu certo Essa próxima pergunta Era o que eu ia fazer agora Quero ver a chiadeira agora E nos comentários O que vocês acharam Desta notícia Que está na tela Escalação do Flamengo Tite indica Davi Luiz Como novidade Contra o Milionários Bruno Henrique Volta Cara Eu sei que muitos Torcedores Gostam do Davi Luiz Porém Não gostam dele Jogando bola Jogando pelo Flamengo Eu sei Muitos criticam Falam que Ele é lento Que ele chega atrasado Que ele é um cara Que sabe cara Não é mais aquele Davi Luiz De antigamente Só que eu não sou Esse cara Eu gosto do Davi Luiz E eu acho o seguinte Se o Davi Luiz Não jogar bem Contra o Milionários Em casa No Maracanã Vai jogar bem Quando? Contra quem? Então cara Eu não Estou aqui para reclamar Dessa possível Escalação do Davi Luiz Não Sinceramente Se jogar o Davi Luiz E o Fabrício Bruno Legal Se jogar o Davi Luiz E o Léo Ortiz Legal também Porque o Léo Pereira Está lesionado Então é por isso Que o Tite indica Davi Luiz Como novidade Contra o Milionários Bruno Henrique De volta Então aqui deve ter A provável escalação Não li a matéria ainda Estou abrindo aqui agora Junto com vocês Vamos aqui A provável escalação Do Flamengo Tem Rossi Varela Léo Ortiz Davi Luiz E Ayrton Lucas Alan De La Cruz Arrascaeta E Gerson Cebolinha E Pedro Deixe aqui nos comentários A sua provável escalação A provável não Vamos dizer assim A escalação ideal Na sua cabeça O time ideal Na sua cabeça Tá bom Do goleiro Ao atacante Quem você escalaria Se você Fosse o técnico Do Mengão Cara Então é o seguinte O Flamengo tem Sete pontos O Palestino Sete pontos Flamengo tem um saldo De mais quatro Palestino tem um saldo De menos três E se o Flamengo Vencer O time do Milionários Vai a dez pontos Tem um saldo de gols Garante a segunda posição Legal né Legal mais ou menos Porque era para o Flamengo Estar em primeiro Já neste grupo Que na minha opinião É um grupo Que daria para o Flamengo Se classificar em primeiro Se não fosse O empate Na estreia da Libertadores Contra o próprio Milionários Se não fosse A derrota Para o Palestino Se não fosse A derrota Para o Bolívar Era para o Flamengo Estar sobrando Tranquilamente Neste grupo Porém Já era né cara Não tem como voltar No passado Não adianta chorar Pelo leite derramado Já foi Agora é correr Atrás do prejuízo Garantir a vitória E Se O Bolívar Perder Para o Palestino Legal O Flamengo Fica em primeiro lugar Porque se o Flamengo Ficar em segundo Que é o que eu acho Que vai acontecer Porque O Bolívar Deve vencer O Palestino Infelizmente Porque o Palestino Não vai vencer lá Eu Eu acho que não Se vencer Legal Se o Palestino Vencer É o que eu quero Vou estar torcendo Por isso Quero o Flamengo Em primeiro lugar Mas Se o Flamengo Ficar em segundo Cara O Flamengo Pode pegar Palmeiras No sorteio Das oitavas De final Primeiro Contra segundo Pode pegar O próprio Bolívar Porque ele vai estar Em primeiro Pode pegar O River Plate Atlético Mineiro Pode pegar Quem mais O São Paulo Quem mais Que está bem Palmeiras Eu falei Cara É pedreira Fluminense Botafogo Talvez Então assim Vai ser pedreira Não vai ser moleza Por isso que é ruim Ficar em segundo lugar Porque daí você pega Um time ali Em primeiro lugar Que é time Casca grossa Que é time Que fez a melhor Pontuação Do seu grupo Só que Para o outro lado Também Pensa Pensa comigo Veja bem Veja bem Se Eu sou torcedor De outro time Lá qualquer Que está em primeiro lugar E pega o Flamengo Que é a segunda Eu vou ficar Com o seu Na mão Eu vou ficar Preocupado Porque do outro lado É o Flamengo E esse time Do Flamengo Numa noite boa Esquece Esse time É bom Agora Se pegar o Flamengo No modo banana Daí é fácil Só que Não é isso Que a gente quer A gente quer a vitória Muito obrigado A todos Deixa o like Se inscreva Aqui no nosso canal E ative o sininho Tamo junto Saudações Subir negras E fui E aí Obrigado.